Olá pessoal, eu sou Paula Santana, estamos em mais um GPS Entrevista aqui na Casa Cor e hoje eu estou com o nutricionista Cleiton Camargos, pós-graduado pela Escola Nacional de Saúde Pública A Fiocruz A Fiocruz Atualmente o Cleiton trabalha com o envelhecimento Exatamente, e também com obesidade, sobrepeso e promoção da saúde E desde 1998, Cleiton Camargos atua em seu próprio consultório, o Metafísicos Cleiton, tudo bom, querido? Paula, muito obrigado pelo convite, pela super privilégio também Cleiton Camargos assina uma coluna semanal do nosso portal GPS Coluna esta super bem acessada Você traz temas pertinentes, temas factuais E as pessoas hoje têm falado muito em peso, em sobrepeso E você costuma dizer que essa é uma nova epidemia mundial É isso mesmo? Nós estamos vivendo? Nós estamos pesados? O mundo está pesado? O mundo está mais gordo, o mundo está mais sobrepesado, o mundo tem excesso ponderal É importante a gente lembrar agora, alguns dados que eu considero que ilustram para as pessoas A magnitude desse problema E a gente não está falando apenas de uma questão de ordem estética, ao contrário A gente está falando de uma questão de ordem de saúde coletiva Ou seja, o mundo inteiro atravessa isso, é uma epidemia global Hoje nós temos, Paula, um bilhão de pessoas no mundo portadoras de obesidade Eu não estou falando de excesso ponderal, é importante inclusive diferenciar isso O excesso ponderal, ele incorpora o sobrepeso e a obesidade Então, ou seja, o excesso de peso, ele se desdobra em duas colunas Aquilo que a gente classifica como sobrepeso Que segundo a Organização Mundial de Saúde, todas as sociedades científicas São as pessoas cujo IMC é acima de 25 O que é o IMC? É o índice de massa corpórea É quando eu tomo a altura, divido ela ao quadrado e tem um número Se esse número for superior a 25, de 25 a 30 Essas pessoas são portadoras de sobrepeso A partir de 30, essas pessoas serão portadoras de obesidade Em classe 1, classe 2 ou classe 3 O IMC acima de 40 é uma obesidade classe 3 Que também era conhecida como obesidade mórbida Mas a gente mudou essa compreensão e esse conceito E hoje a gente tem o título de obesidade classe 3 Então, como eu estava falando, a gente tem uma população mundial Que vertiginosamente cresce em torno da obesidade No Brasil, hoje, a gente tem uma população de sobrepesados Que é mais de 50% dos brasileiros Metade dos brasileiros está acima do peso Acima do peso E aí quando a gente rastreia esse detalhe em obesidade Isso chega a quase 20% da população nacional Ou seja, inclusive acima da média mundial Porque se a média mundial seriam 13%, a nacional é acima de 20% Tem um dado que eu trouxe para vocês Que é um dado bem recente Que é o dado do Vigitel Que é aquela pesquisa de telefone De condições de saúde do Ministério da Saúde Que mostra para a gente esse dado Que 55,4% dos brasileiros são portadores de excesso ponderal O que a gente chegou a esse ponto? Qual foi o problema na mesa? É um problema educacional? Faltam políticas públicas? Quando foi que a gente decidiu de ser magro? Olha, esse é um fenômeno mundial E o Brasil, ele entrou dentro dessa esteira Como vários outros países, especialmente os americanos Aqui do continente americano Nos anos 70, existiu um boom da agricultura Em que nós tínhamos um excesso de comida Sendo oferecida para as pessoas Especialmente os Estados Unidos Aqui no Brasil também? Aqui no Brasil menos Porque naquela ocasião a gente ainda passava Por desnutrição, por fome Coisa que também nós não abandonamos Hoje a gente é um país dual A gente tem gente morrendo de fome E tem gente morrendo por excesso de peso Mas esse fenômeno pontualmente Do ponto de vista histórico Ele acontece nos anos 70 Nos Estados Unidos E ele escalona para o resto do mundo Esse comportamento Esse excesso de comida Fez com que nós tivéssemos aí Um incremento tecnológico Na indústria de processados Outra processados De maneira que essa comida ficou barata E chegou com sabor, textura e aroma Alterado para que as pessoas Consumissem e gastassem E ela deixou de ser nutritiva? Deixou de ser nutritiva Porque foi um incremento tecnológico Para efeito do consumo Sem preocupação nutricional A gente tem que vender essa comida Essa comida ficou atraente Ela ficou saborosa E naturalmente Como eu acabei de comentar Não necessariamente nutritiva Essa população estadunidense Foi a primeira que apresentou Esses índices mais alarmantes De obesidade por conta disso Essa tecnologização Da agricultura Ela se espalha No restante da América Ali na América do Norte Com o Canadá Chega ao México E vai chegando aqui nos países Da América do Sul E também se estende para a Europa E aí essa alimentação Esses alimentos que antes Eles eram limitados Existiam até escassez Eles passaram a ser ofertados Com bastante generosidade E a preço Acessíveis Acessíveis Com baixo custo mesmo Literalmente E uma alta palatabilidade São alimentos Iperpalatáveis Mas a gente foi substituindo O arroz e o feijão Por exemplo Citando Pelo Nuggets Por exemplo Sim Essa substituição aconteceu Especialmente nos anos 2000 O que acontece É que A maioria desses países Não passou Por uma educação nutricional Então você teve acesso A alimento em grande volume Sem uma população Instrumentalizada Para lidar com isso Sim Então está chegando para mim Toda sorte de comida Qual que eu devo selecionar Qual que eu posso comer Em maior quantidade Qual que eu posso comer Em menor quantidade O que eu estou comendo Isso não foi informado Para todas essas populações E também Existe essa questão do custo São alimentos Aparentemente Baratos O acesso Não é só porque A gente tem grande volume Mas porque eles são baratos Então Especialmente Populações que moram Que residem Em grandes centros urbanos Que não tem muitas vezes Condições de preparar Seus alimentos Que não tem condições De fazer um supermercado Fazer uma seleção De alimentos Menos processados Eles se tornam Muito atraentes Esses alimentos Surtrocessados Industrializados Porque ali você tem Um acesso rápido Com uma condição Econômica muito boa E que naturalmente É fácil de você Manobrar na sua rotina Então essas populações De grandes centros urbanos São as mais obesas De fato E aí Quando você vai Interiorizando isso Você vai encontrando Menos taxas De sobrepeso E obesidade Mas também No nosso caso No caso brasileiro A gente se depara Também com fome Desnutrição E a miséria Em todas as suas condições Isso é um paradoxo E incrivelmente Você lida Você é um profissional Também da saúde pública Então você tem dados Você vivencia Tudo isso Essa realidade E você consegue constatar Que essa obesidade Ou sobrepeso Ela acomete mais mulheres Do que homens Esse é um dado importante E a gente tem Duas dimensões De dados Que eu quero trazer Para vocês A primeira delas É o seguinte Ainda considerando O Vigitel Que é essa pesquisa Do Ministério da Saúde Ele é recente? Ele é uma pesquisa recente É uma pesquisa de 2019 A gente deve ter Um Vigitel novo Já rodando em 2024 O Vigitel acontece A cada triênio Ou quinquênio Então a gente deve estar O Ministério deve estar Daqui a pouquinho Liberando novidade Para a gente Com relação a isso Mas é um dado Que a gente considera Hoje padrão ouro Em termos de screening De rastreio De saúde coletiva Então em relação A sobrepeso Nós temos Uma população De homens Mais sobrepesados Do que as mulheres Os homens Hoje São 57% Mais sobrepesados No nosso país Contra 53,9% Das mulheres Isso aí Mostra para a gente Então que o sobrepeso Ele alcança A população de homens Mais do que a de mulheres Eu sempre achei Que fosse o contrário Não é então Mas a gente tem Um outro dado Que diverge desse Que faz uma Contraposição Melhor dizendo Quando eu falo Em obesidade Aí eu tenho Uma massa De 18,7% De homens obesos Contra 20,7% Das mulheres Obesas Então as mulheres São mais obesas Do que os homens Mas os homens São mais sobrepesados Do que as mulheres Se um homem Se um homem E uma mulher Comerem exatamente A mesma coisa A mulher Vai ficar mais pesada Provavelmente Porque a gente Tem condições Fisiometabólicas Que apontam Para essa Para esse Estoque de gordura De maneira mais Predominante Em mulheres Do que em homens Por conta Inclusive Da Da própria gestação A mulher Para poder gerar Uma criança Ela tem que ter Mais gordura Para poder Ter Por isso Que a gente Tem mais gordura E a gordura Inclusive É matéria-prima Para a lactação Então a mulher Ela precisa De ter gordura Inclusive Para poder Ir a termo Com a gestação Para poder Ser bem sucedida Na lactação Agora é claro Isso não quer dizer Que mulheres magras Não possam engravidar E também Que não vão lactar A gente tem A natureza Ela é fenomenal Você veja Por exemplo As populações Muito desnutridas Da África subsaariana Você olha Aquelas mulheres Que estão couro E osso Basicamente Estão lá Com seus bebês Pendurados Nas suas mamas A natureza Ela consegue A gente está aqui Para poder Espalhar DNA De alguma maneira A coisa vai vingar Ali se for necessário Mas a gente está falando De um dado Cientificamente Bem constatado Do ponto de vista Numérico Em que mulheres Que têm sobrepeso Ou que estão Com o norma pesada Elas têm mais chances De ter sucesso Na sua taxa de fertilização Também na sua gravidez E na sua lactação Mas veja O ponto é A mulher Ela tem menos testosterona Do que o homem Sim A mulher O hormônio Que caracteriza você É o estradiol É o hormônio feminino Ele que confere A Paula Assim como a testosterona É o que confere O Cleidon A testosterona É um hormônio Que produz O maior ganho De massa muscular Quanto mais músculo Eu tenho Mais mitocôndria Eu tenho Mitocôndria Lembrando Lá de biologia No ensino médio É aquela usina De energia da célula É a ideia Que eu entrevistava Semana passada Do objetivo Exatamente Foi nossa professora Lá atrás É aquela usina De energia da célula Quanto mais músculo Eu tenho Mais gasto de energia Eu tenho naturalmente Mais gordura Menos músculo Menos usina de energia Então A densidade Da composição corporal Masculina Ela é maior Do que a da feminina E isso favorece Com que os homens Gastem mais energia Do que as mulheres Naturalmente Possam ser mais magras Do que elas Ou emagrecer Mais rápido Ou até emagrecer Mais rápido Agora O ponto é Que existem Outros fatores Socioculturais Econômicos Que tem que ser Instalados também Nessa interpretação Afinal de contas A mulher hoje Ela é praticamente Um povo Porque ela tem que Dar conta Das suas condições físicas Dos seus filhos Do seu marido Trabalhar Intelectualmente Estar ativa Ou seja Produzir Isso gera Uma sobrecarga Na mulher Inclusive um padrão De ansiedade De expectativas Que faz com que Ela não consiga Muitas vezes Mobilizar recursos Para poder cuidar Dessa questão Do peso Então Isso também É um fator Que a gente precisa De incrementar Nesse caldo Temperar esse caldo Com esse ingrediente A mulher hoje Ela tem uma sobrecarga Muito grande Que isso acaba Impactando naturalmente Na sua composição corporal Além desses fatores Fisometabólicos Biológicos Que eu acabei De comentar Vai criando Se esses Maus hábitos A circunstância Vai interferindo Na essência Ou não Tem um componente Familiar Olha Esse componente Geneticamente programado Ele é muito pequeno Em torno dos fatores Exógenos Então a gente Considera aí Que esse componente Genético Ele pode chegar Junto com outros Componentes biológicos Como Comprometimentos Metabólicos Ou mesmo Da própria glândula Tireóide Que poderia repercutir Nesse ganho ponderal Isso não chega A 2% Então 98% Está associado Ao estilo de vida Desse indivíduo É essa que é a grande questão Então nós estamos falando De educação De um padrão familiar Que é imposto Para uma criança Muitas vezes Pais obesos Vão ter crianças Obesas Isso aí é um fato Até porque Aquele ecossistema Gira em torno De uma alimentação Que está equivocada Que vai favorecer O dano de peso De inatividade física Que essas crianças Elas são Basicamente treinadas Em torno desse estilo de vida E vão reproduzir Isso em escala Ô Cleiton Você que lida com isso Com saúde pública Obviamente você Vivenciou Um processo Evolutivo Hoje Nas escolas E esse é um fator Que pode ser determinante Para essas crianças No futuro Ou não Ou está tudo Dentro de casa mesmo Olha Crianças obesas Vão ter 4 a 5 vezes Mais chances De se tornarem Adultos obesos Mesmo que lá No estirão do crescimento Ali por volta dos 12 anos Em diante daquela criança Exista uma modificação Metabólica Em razão Justamente Dessa mudança De fase Da criança Para adolescente Depois para adulto Que pode favorecer A redução de peso Mas mesmo que isso aconteça Existem os hábitos O estilo de vida Que está instalado É uma cultura Então se Esse indivíduo Ele não mudar A maneira De se relacionar Com a alimentação E com a atividade física Ele vai carregar Esse processo da vida Agora tem outro fator Se você Foi uma criança Obesa Você naturalmente Construiu uma memória De obesidade E que ela vai Ser muito importante Se ela permanecer Para te seguir O resto da vida Até ali Os 18 21 anos de vida Se nesse momento Você foi um adolescente E um pré-adulto Obeso A chance de você ser Um obeso O resto da sua vida É muito grande Até os 18 Até os 18 21 Então um alerta Se eu Até os 18 Eu consigo Fazer o processo De volta E me tornar Um adulto Norma pesado Aí você pode Se tornar um adulto Norma pesado Naturalmente E claro Mesmo que a memória De posa Tenha sido construída Lá na infância Ela não vai ser Tão imponente Como se ela tivesse Permanecido na adolescência Então isso É muito importante dizer Assim como a memória muscular Você determina Essa Essa composição muscular Mais magra Também nessa mesma Faixa de idade É nessa hora Que a gente ouve falar Eu tenho uma tendência A engordar É exatamente isso Que você está falando? Pode ser Esse componente Pode ser Mas ele não é o determinante Porque essa tendência A engordar Também pode estar associada A tendência A eu ser mais generoso Com a minha alimentação Em relação A alimentação São os escapismos Ai gente Eu tenho tendência E é um sorvete Exatamente isso Então não é Não é exatamente Uma tendência Então não existe Tendência a engordar Existe tendência A comer muito É isso? Existe Pronto Esses fatores Que eu comentei Esses fatores biológicos Eles claro Vão pesar em alguma altura Mas eles não vão determinar Para todo mundo Isso é importante dizer A outra questão também É que existem sim Organismos Que por uma questão própria Da constitucionalidade Da constituição Daquele organismo Que vai ser mais lento Metabolicamente Do que o outro Então assim Até já comentei Isso numa coluna nossa É Ah Fulano de tal Come o que quer E não engorda Por quê? Porque o corpo dele É assim E pronto Naquela loteria Da genética Para a obesidade Ele não foi sorteado E é isso Agora Você identifica Isso precocemente Porque às vezes Você vê crianças Que tem uma Uma vida super ativa Uma dieta saudável E estão ganhando peso Então ou seja Aí é aquela história É vigiar Para não deixar a coisa É continuar Portanto Essa questão De você instituir Aptos e estilos De vidas saudáveis Desde cedo Desde cedo É fundamental Para que esse adulto Seja um adulto saudável E para que seja Um idoso saudável Também lá na frente E esse desde cedo É desde que a criança Deixa o seio da mãe E ela já começa a ingerir A hora que você faz A dieta de transição Quando você introduz A transição alimentar Você vai Enfim Fazendo esse trânsito Da lactação Para a comida normal Não que o leite materno Seja comida maior É comida normal Para o bebê Sim Mas para a comida Que todos nós comemos É importante Que isso já seja Muito bem programado Que tenha um planejamento Por trás Porque tanto a mãe O pai A família dessa criança E essa criança Vão se beneficiar bastante E isso é para o resto da vida E agora na nutrição moderna Vocês são pesquisadores Isso muda a cada instante Sempre para melhor Artigos e artigos Defendendo novas teses São muitos os estudos O que que dentro Na medicina moderna O que que a nutrição Tem para oferecer E quais são as estratégias Que vocês Profissionais da saúde Estão ofertando para o mercado No intuito de Ali de tentar minimizar Esse sobrepeso Essa obesidade Ou obesidade Essas questões Bom A quantidade de publicação científica De estudos De toda sorte A gente tem estudos Com desenhos metodológicos Irrepreensíveis E tem estudos Que são publicados Que você pergunta Gente Isso aqui foi escrito Realmente por um cientista Porque hoje em dia Ciência Ela se tornou Um espaço muito democrático É bom por um lado E perigoso por outro Essa democracia Tem que ser vigiada Assim Como qualquer democracia Precisa ser monitorada Inclusive essa democracia Da ciência Então o que a gente percebe É que muitas vezes Você tem publicações Que não são paradas Com robustez Pela ciência São basicamente Achismos Que conseguem Uma customização Uma embalagem científica E aí avançam E são publicadas E muitas vezes Essas publicações De fundo Extremamente Indiscutível Elas conseguem avançar E chegar na imprensa E aí a imprensa Leva isso adiante Como rastro de pólvora E aquele fogo incendeia E a gente vê isso Com muita frequência Exatamente A dieta da moda Qual é a dieta do momento? Eu ia te perguntar isso Qual é o alimento do momento? Que é o abacate Depois Não, é o ovo Depois o abacate Agora não sei o que Pode comer arroz Não pode comer arroz Chocolate pode Agora não pode mais É uma loucura Você tem que ficar O tempo inteiro ali Perguntando para o seu nutricionista É uma esquizofrenia isso É uma esquizofrenia Mas na verdade Isso é uma tentativa De você De você evoluir o processo E chegar no consenso Em função Por exemplo Das dietas Muito se fala Do jejum intermitente Você é adepto Do jejum intermitente Eu já tive Resultados ótimos Já tive resultados ótimos Com o doutor Pleito Com o jejum intermitente Já perdi acho que Oito quilos Foi, exatamente Dentro de um processo Super programado E que se preservou E que eu consegui preservar Então quais são Essas dietas Quais são as ofertas Desse mercado Atualmente Para a gente conseguir De fato Perder o peso Olha Primeiro importante A gente esclarecer Para quem está Nos assistindo E nos ouvindo Que não existe Uma dieta melhor Do que a outra Nós temos Estratégias Nutricionais Que elas podem Ser manejadas De acordo Com a necessidade Daquele indivíduo E que podem ser Bem sucedidas Então, ou seja A gente tem Low carb Que é com Contagem de carboidrato Baixa A gente tem A dieta cetogênica Que é o carboidrato Mais baixo ainda Quase inexistente A gente tem O jejum intermitente A gente tem O carbocycle Que é você fazer Períodos De uma carga De carboidrato menor Com períodos De uma carga De carboidrato Maior Enfim, essa coisa toda Cada hora você tem Uma abordagem A gente teve Nos anos 70 A dieta do Dr. Atkins A gente teve South Beach Nos anos 80 Recentemente Nos anos 2000 Até 2000 Meados de 2015 Ali O método Do Kahn Foi até O médico francês Que foi responsável Por emagrecimento Livros e livros Vão sendo publicados E aí Quando você vai avaliar Essas estratégias Todas Elas produzem O mesmo efeito Que é emagrecimento Algumas podem trazer Prejuízos para a saúde E outras não E aí é que está o ponto Mas como escolher? Quando o nutricionista Define É essa a sua dieta? Pronto Isso daí é baseado Em uma boa história Clínica coletada A anamnese é fundamental Por isso que é Essencial Que exista um profissional Assistindo esse indivíduo Usando o laboral Continuamente Porque isso é uma constância Sim O organismo Ele é dinâmico Ele vai tendo Respostas dinâmicas E é importante Que esse profissional Tenha aptidão Qualificação Para poder fazer Essa leitura dinâmica E propor dinamicamente As intervenções ideais Naquele momento Para aquele indivíduo Agora você tem Um número imenso De pacientes Desde 1998 Você já deve ter Atendido metade da cidade Qual é a dieta Que você Claro que não vai ser Uma unanimidade Mas que você acha Que tem uma tendência A ter ali Uma satisfação maior Olha Olha Em relação A aceitação Eu percebo Que é aquela dieta Que consegue Se encaixar No padrão De vida Daquela pessoa Então quando eu consigo Fazer essa leitura Independente de forma De métrica De régua A dieta Que eu consigo Ler A Paula Que para a vida Da Paula Serve Qual é o seu Número de roupa Que vai cair bem E eu consigo Escrutinar Esse protocolo De maneira adequada É o que você vai aderir Que vai embora E vai ter sucesso Então a dieta Adequada Tem a ver Com o seu estilo De vida Totalmente E com as suas Intenções Com seus projetos Pessoais Com enfim Seus objetivos Em relação Aquela dieta Em prazos Diferentes A curto A médio A longo prazo Agora sim Existe um protocolo Que aí A gente nem chama Mais de dieta Que é a dieta Mediterrânea Ah essa Parece que ela Ela é milenar Ela é atualizada Reformatada Mas essa Mediterrânea Dizem que é o sucesso A fórmula do sucesso Olha Para você ter ideia Em 2010 A Unesco Ela Enfim Elegeu A dieta Mediterrânea Como patrimônio Cultural da humanidade Olha Ela é um patrimônio Imaterial Como é a dieta Mediterrânea O que você come Na dieta Mediterrânea Ela não é nada Assim exótica Ela não Ela não é composta Por nada muito complexo É importante dizer Que ela é Hoje O estilo De alimentação Mais estudado Dentro da academia Os estudos Começam na década De 50 E eles vêm Exaustivamente Sendo publicados De maneira muito Bem desenhada Em termos de método Científico O que nos dá Muita segurança Na hora de eleger Como protocolo ideal A dieta Mediterrânea Ela tem esse nome Porque Foi basicamente Uma avaliação Que se fez Da alimentação Dos países Que são banhados Pelo Mediterrâneo Na Europa Então compreendendo Países da Espanha Perdão Cidades da Espanha Da Itália Da Grécia Enfim Um conjunto ali Que se constituiu Em relação A uma longevidade Com anos de vida Com qualidade Então são populações Longevas E muito saudáveis A vida é centenária Exatamente Tem inclusive Concentrações De centenários Muito bem sucedidos Nessas regiões O que eles comem? Nessa região O que é basicamente? É uma dieta Que ela é composta Por um volume Muito bom De vegetais Leguminosos Frutas Óleos A abundância Do azeite de oliva Extra virgem Nessa dieta Isso é muito importante Então o azeite Continua sendo Uma coisa boa na dieta Ele não mudou A oferta de carboidratos Na sua grande maioria Integrais O uso das massas integrais Na composição Das preparações culinárias Dessa região Dessa região Dessas cidades E é muito importante Também a gente dizer A hidratação Que eles se hidratam Bastante Isso é bem interessante E eu tenho uma perguntinha Um parêntese Hidratar é tomar água Ou qualquer tipo de líquido? Qualquer tipo de líquido Que não te desidrate A gente também tem líquidos Com potencial de desidratação É o caso do próprio café O café Ele A cafeína por si só Ela tem um poder diurético Então ela não vai estar Te hidratando O chá verde Não está te hidratando Mas sim A grande maioria dos chás Não só A água Mas água de coco Água com gás Inclusive Os sucos de fruta Tudo isso daí Faz parte dessa hidratação E outra coisa O que eu como Também me hidrata Então vegetais Frutas Eu estou me hidratando Eu sou hidratada Quando eu estou comendo As coisas da terra Por exemplo É exatamente Quando eu estou comendo Alimentos O que é comida? A comida é 80% água Nós somos água pura Então você está se hidratando Também ali Quando você está se alimentando Alguns alimentos Com maior oferta Do que outros Mas existe também A hidratação Por meio da alimentação É importante dizer isso Agora Um ponto que é interessante Nesse estilo de vida Mediterrânea Com relação à alimentação É o consumo do vinho O vinho faz parte Da dieta dessas pessoas Agora é claro Que não existe exagero O excesso Não existe excesso Mas por exemplo Eles fazem consumo A cada 3, 4 dias Por semana De pelo menos Duas taças Para os homens Uma taça Para as mulheres Às vezes Durante as refeições As refeições Ou a refeição principal Do dia Eles vão acompanhá-la Com essa taça de vinho Ou o tinto Ou o branco Aí depende Ambos vão conferir Propriedades Que interessam Para a nossa saúde Mas o tinto Ele considera Uma concentração maior De resveratrol Que é um componente Presente ali Na casca da uva Que tem um efeito De cardioproteção Até bem documentado Na literatura científica Que é interessante Para a nossa saúde Agora Muito se fala Com essa dieta Do low carb Todas essas Nomenclaturas Que você Acabou de dizer Muito se diz Quando a gente Tira esse carboidrato Ou diminui radicalmente Que a vida ficou chata Que você ficou mal humorada Que você perdeu energia É verdade? É verdade A bem da verdade A bem da verdade O carboidrato Ele está envolvido Com a liberação De endorfina De serotonina São neurotransmissores Responsáveis pelo prazer Pelo bem estar Até pela saciedade O carboidrato É o combustível Do músculo O que compõe O nosso músculo É o glicogênio Que ele é produzido A partir do carboidrato Naturalmente Então ele tem Um papel De oferta de energia Que ele vai Basicamente Te ligar na tomada Ele vai carregar A sua bateria E isso é um fato E como é que eu vivo Sem o meu carboidrato? Aí é Quando você aciona Essas estratégias De contagem muito baixa Ou de restrição Importante do carboidrato O seu organismo Nosso organismo Ele tem uma plasticidade Impressionante Por isso que a gente Lidera aí Todos os grupos Em relação A seleção Das espécies Ou seja A gente O almoçapes Exatamente A gente tomou conta Daquela liderança Da cadeia alimentar Muito por conta Do nosso equipamento Biológico Com a capacidade De eles Se reformular Inclusive Sob essas restrições É muito interessante Então Aí você Passa A buscar Energia Por meio De um outro Mecanismo De uma outra Engenharia Que é a liberação De corpos cetônicos Então a partir Desse consumo Da gordura Sobretudo Esse organismo Vai girar o metabolismo Dentro de uma outra direção Produzindo esses componentes Que são os corpos cetônicos Que vão oferecer energia Para essa pessoa É a energia equivalente Ao que um carboidrato Ofereceria Há discussões sobre isso A gente ainda não conseguiu Fazer uma comparação Muito precisa Entre a energia Que o corpo cetônico Oferece A partir de uma dieta Restritiva De carboidratos E portanto Maior consumo De proteína e gordura Das dietas Que são abundantes Em carboidrato Que floresce a energia Diretamente por conta Da sua presença Então isso ainda É uma questão Que há discussões Mas enfim Pelo que a gente tem De publicação Até o momento A gente sabe Que as duas situações Produzem energia Para as necessidades De cada um Agora É muito importante dizer Que no caso Dessas dietas low carb E a cetogênica Que são as suas Configurações mais severas Digamos assim Em relação A restrição do carboidrato Você vai ter Uma degradação Desse glicogênio Que é o combustível Do músculo Vai faltar Mas dada a altura Esse músculo Pode ser degradado também E você fazer O consumo da massa muscular Como fonte de energia Como proteção Para esse indivíduo E dependendo Do nível de restrição E também Da atividade física Você pode acabar Estocando gordura Para se proteger Sim Isso é o que Na verdade É o que mais ocorre É o que Exatamente Você estoca E você não entende Exato Porque é aquilo À medida em que eu degrado Massa muscular Lembra que dentro do músculo Tem a usina de energia Então eu perco A usina de energia Então esse metabolismo Fica mais lento Mais preguiçoso É aquele momento Da dieta Que você emagrece E você fala Gente parei de emagrecer No meio da dieta Talvez Exato Seja isso Exatamente Agora me fala uma coisa A dobradinha Exercício físico E a sua alimentação saudável Quem é que vence Aí esse Esse jogo A bem da verdade Ambos vão ter Papéis muito importantes Então É muito necessário A gente dizer Que Eu faço uma analogia Pensa num jogo de futebol Uma partida de futebol O time está super bem em campo Você está conseguindo avançar Na grande área O tempo inteiro Só que a bola Não acerta no gol Ela vai na trave Ela vai para fora de campo Ela não Você não faz o seu gol Esse jogo maravilhoso Mas que não acerta o gol É a dieta O gol É o treino Então você consegue Acertar o centro Da Enfim Daquele gol Por conta da atividade física Então Da rede Não adianta você fazer uma dieta Fantástica Se você não tem Uma constância de treino Exatamente Você perde muito Você não vai fazer o gol Vai dar na trave o tempo inteiro A bem da verdade É exatamente isso Você até pode fazer um golzinho Mas ele não vai ser um golaço É esse que é o ponto Então A dieta Agora também não adianta Você ser um craque E não ter um time em campo Jogando bem Sim Você não vai fazer gol do mesmo jeito Aliás Você nem vai conseguir avançar Até a grande área Então A gente tem estudos E aí Essas pesquisas Elas têm Muita discussão por trás Em relação A sua idoneidade Onde apontam pra gente Que a dieta Ela é responsável Por 70% do resultado Sim E aí a gente fica O que eu percebo Na prática clínica Tem pacientes Que sem atividade física Tem um emagrecimento Incrível Mas que chegam A dada altura Que ele não consegue avançar mais Justamente porque Não tem um organismo equipado Com a usina de energia Pra continuar Preservando aquele resultado E até mesmo mantê-lo Que é o principal Avançar com o resultado E até mesmo mantê-lo Essa manutenção Que é Onde a chave vira E é aquele ponto determinante Porque você Na verdade Não é uma dieta É uma mudança de vida Eu acho que está muito aqui Eu aprendi isso Você me ensinou isso Eu levei anos Até entender Que eu não estava Fazendo uma dieta Eu estava Prodivendo Quando ali A minha alimentação Estava num processo E depois que você Entende isso Você acaba criando Uma complicidade Muito grande Com o seu nutricionista Porque você Você próprio Já vai sabendo dosar Exatamente isso Vamos falar de medicamento A gente está numa fase Em que os medicamentos Estão sendo ofertados Com abundância Com uma certa segurança Quando prescritos Por um profissional Exato Então há exemplos Do Ozempic Que é um medicamento Que obviamente Revolucionário Que é considerado Revolucionário Que hoje Quem pode pagar por ele Tem feito Um bom uso E agora Veio uma nova geração Que foi divulgada Há poucos dias E que eu queria Que você falasse Um pouco sobre ela É mais um elemento Que contribui Eu posso usar Essa palavra Que contribui Para a dieta E eu queria Que você falasse Um pouco Desse novo Aliado E em que fase Que em processo Ele se encontra Dentro dessa pesquisa Que promete a gente A levar ao fim Do sobrepeso Se é que Isso é possível É a obesidade Sobretudo Porque Sobrepeso Ele gera prejuízos Mas ele não é Uma doença crônica Como obesidade Eu sempre falo O paciente obeso É obeso para o resto da vida Mesmo que ele esteja Na normal pesado Que ele tem que vigiar Existe toda uma estrutura De composição corporal Que está amarradinha ali Em torno Dessa doença E que qualquer Pequeno desistro Que ele tenha Isso pode se manifestar novamente Bom Essas medicações A gente está falando aí De algo que para nós Na prescrição da dieta Foi muito importante Porque trouxe O paciente Para dentro da dieta Ele Possibilita Com que o nosso paciente Tenha uma adesão ideal Ao tratamento nutricional Até que ele permaneça Até que ele permaneça na dieta Que é o mais importante É o mais difícil Bom, olha Essas medicações Elas começam lá atrás Há 12 anos atrás Com a liraglutida Que na época Era o victosa E foi uma medicação Que ela foi produzida Para tratar o diabetes Especialmente o tipo 2 Percebeu-se que Esses pacientes Tratados com a victosa Com a liraglutida Naquela ocasião Eles emagreciam bastante Por conta de uma melhor Aderência ao tratamento nutricional A dieta Porque existia Uma saciedade precoce Depois disso A gente tem o saxenda Que a diferença dele Para a victosa É nenhum É a mesma medicação O que mudou o dispositivo É a canetinha Lembrando que Essas medicações Elas são canetas Em que você Gira o display Até chegar na quantidade Na miligramatura Que você vai ter que utilizar E aplica Uma vez por semana Ou diariamente Depende da apresentação Na região periumbilical Nessa região aqui do flanco O próprio paciente Que faz a auto-aplicação É super fácil De você Manejar Esse medicamento Nada complicado Mas importante Depois disso Tem a saxenda Que a diferença de um Para o outro É a caneta O dispositivo De um tinha 1.8 O outro tem 3 Aí depois adiante A gente tem Uma outra geração Que é a dulaglutida Que é o trulicire Que chega junto também Com a semaglutida Que é o ozempic Todo mundo aí Oferecido para tratar diabetes Mas já com esse off-label Para o tratamento da obesidade A diferença Do trulicire E do ozempic É que as aplicações São semanais O ozempic Se mostrou mais competente Do que o trulicire Sem sombra de dúvida Que é a semaglutida Agora recentemente A gente tem Uma nova oferta aí Que é a tisapatida Que é o mundiaro Mundiaro O mundiaro Ele realmente Esse mundiaro Virou a explosão Da moda agora Exatamente Ele vai chegar no Brasil Quando? Eu imagino que agora É uma questão de negociação De preço com a indústria Ele é um medicamento Da Lili Do laboratório Lili Existe um desabastecimento mundial Em razão da alta procura Então imagino que isso possa Enfim Atrapalhar Uma entrada mais precoce Desse produto Considerando inclusive Que a Anvisa Recentemente O autorizou Mas a questão Não é mais a Anvisa A questão agora É ter produto Para chegar para nós E a negociação de valores Mas enfim O que que são eles? A semaglutida O ozempic Eles são os análogos De glucagon E o que que isso faz Basicamente Eu não vou entrar aqui Em discussões Muito técnicas Porque eu estou falando Para todo mundo Ele basicamente Faz com que o seu organismo Tenha uma saciedade precoce É isso Então eu rapidamente Me sinto saciado Percebe-se um ganho marginal Com relação ao estímulo metabólico Mas isso não está Muito bem documentado Isso são especulações científicas Mas que a gente Em breve deve ter Publicações robustas Que confirmem isso Então A gente tem uma saciedade precoce Portanto a melhor aderência à dieta Isso Para o tratamento nutricional É incrível Porque o que eu proponho Para o paciente nutricionalmente Ele vai conseguir executar O mundiário Que é desapatida Ele é Ele tem duas frentes Ele é Tanto um inibidor Da JIP Quanto esse Glucagon-like peptídeo Esse Esse GLP-1 Então O que é interessante Que nós temos De documentação Ele tanto vai Produzir essa saciedade Precoce Como ele vai estimular O metabolismo A consumir gordura Precocemente Como fonte de energia Então Ou seja Ele realmente é revolucionário Os efeitos Que nós temos Eles mimetizam Resultados próximos Da cirurgia bariátrica A gente tem agora Uma medicação Que está Em fase bem avançada De estudo Que já seria Um desdobramento Do mundiário Da tisapatida Que é a retraglutida Que ele conseguiu Exatamente Ofrecer resultados Similares ao da cirurgia bariátrica É uma geração adiante Que vai vir depois E agora Existe um problema Em você fazer Um uso contínuo Ou ele tem que ser espaçado Porque pelo que você está dizendo As contraindicações Que não são muitas Mas todos os medicamentos existem Elas são muito menores Do que os benefícios Que esses medicamentos Vêm oferecendo Olha A abeus A qual eu faço parte Também Que a Associação Brasileira Para estudos da obesidade Da síndrome metabólica Ela deixa muito claro E baseado Nos consensos internacionais De que a obesidade É uma doença crônica E deve ser tratada cronicamente Então É igual a gente Eu acho ótimo Esse raciocínio Que até o doutor Bruno Halper Que é o presidente da Abeso Conta para nós Assim Se você quando está usando A medicação Para a paciente Chega no consultório Ah, eu já usei remédio Para emagrecer E não emagreci Você não emagreceu Ou você não manteve o peso Não Enquanto eu usei Eu emagreci Quando eu parei Eu engordei novamente Então isso diz tudo A medicação Foi competente sim Para poder Te emagrecer Quando você parou De usar ela Que o problema Se instalou novamente Sim Você tem que aproveitar A oportunidade Da medicação Para instalar Um estilo de vida saudável Mas para os pacientes Obesos Sobretudo Eles vão precisar dela Como sentinela Para o resto da vida E aí Os estudos mostram Para a gente Que o uso Dessa medicação Pode ser Sinedi Agora é aquilo Tem um alto custo Por exemplo Hoje o tratamento Com a semaglutida Ele está A caneta de 1 miligrama Ele está saindo aí Em torno de Uma aplicação semanal De 1 miligrama Em torno de 1.100 reais Por mês Então é um preço Proibitivo A tisapatida Hoje Que é o mundiário Nos Estados Unidos A medicação custa 1.300 dólares Mais 120 dólares Da prescription Ou seja Da emissão Da prescrição Então é uma medicação Cara Estou falando de uma medicação Bem restritiva Bem restritiva Então não é um tratamento Que foi incorporado Ao arsenal terapêutico Do SIS por exemplo A ideia agora Que a gente vem acompanhando É que no início De janeiro Em meados do início Do ano Melhor dizendo Vai ter a quebra De patente Da semaglutida Como foi feito Com a terapia antirretroviral A coquetelterapia antirretroviral Lá No final dos anos 90 Por exemplo Pelo governo Serra Que eu tive a oportunidade De trabalhar com ele E assessorá-lo Então Que foi uma fase muito boa Uma fase sensacional Da nossa saúde pública Foi quem Decentralizou a gestão Para estados e municípios Naquela ocasião Por meio da nova Operacional da assistência Aquilo foi muito bom E ele fez coisas incríveis Como por exemplo A quebra de patente Para coquetelterapia E a gente está entendendo Que agora Nós podemos chegar A essa solução Com relação A semaglutida Se isso acontecer Vai ser muito sensacional Porque a gente vai conseguir Produzir essa droga Num custo mais baixo Para alcançar Toda a população E quem sabe Incorporá-la na cesta De medicamentos Para o SUS Para o tratamento Da obesidade Então isso seria Uma grande revolução É o fim da obesidade E obviamente Uma saúde Um grande avanço Um grande avanço Saúde pública Muito grande mesmo Eu vou fazer Rapidinho com você Só para a gente Conseguir ali Finalizar Carne vermelha Carne vermelha Ela precisa De ser monitorada Sim Inclusive o próprio Instituto Nacional do Câncer O INCA Ele recomenda Que não se trapasse Meio quilo De consumo de carne vermelha Por semana Por conta da sua Associação Especialmente As carnes processadas Com alguns tipos De cânceres Mas a gente não deve Demonizá-la É importante Não demonizá-la Consumir É com parcimônio Refrigerante É um prejuízo É um prejuízo Especialmente Não só por conta As pessoas Elas localizavam O prejuízo do refrigerante Ao adoçante Não é o adoçante É uma série De outros carcinógenos Especialmente O ácido fosfórico Que é o que produz É o que confere Aquele paladar aguçado No refrigerante Que está associado Com câncer Sobretudo Refrigerante com açúcar É obesidade Então é uma audição Álcool Álcool Eu até publiquei Em uma dessas colunas Uma revisão sistemática No início do ano Que mostrou pra gente Que não existe Álcool bom Embora O estilo de vida Mediterrâneo Ele incorpore O consumo parcimonioso Da bebida alcoólica A sua dieta E também A gente tem As Blue Zones Que foi um estudo Feito pelo jornalista Gerontólogo Dan Butler Que mostrou pra gente Cinco zonas No mundo Cinco cidades No mundo Tinha as maiores Concentrações De populações Centenárias E a gente percebeu A exceção Do pessoal De Loma Linda Nos Estados Unidos Todos os demais O japonês Também Okinawa não Mas o pessoal Da Costa Rica Da Itália Da Grécia Bebe vinho E estão chegando A 100 anos É Então assim E há documentário Sobre isso Exatamente Então ou seja Tem agora Ele está no Netflix Inclusive Assistam Sensacional O material Sobre a Blue Zone Mas assim Bebida alcoólica Com parcimônio Ela vai virar açúcar No final Pois é Agora o próximo Açúcar Açúcar sim Esse é um problemão É um problema De saúde pública Vive-se sem açúcar Vive-se sem açúcar Claro Porque você tem Outras fontes De energia Que são do carboidrato Que não são açúcar Mas quando eu falo açúcar Paula Eu não estou falando De frutose Da fruta Ou do carboidrato Que está no pão Ou no arroz Ou na batata Não estou falando Estou falando do refinamento Do açúcar refinado Esse açúcar processado Que vem da cana de açúcar Que vem da beterraba No caso do açúcar da Europa Esse refinamento Ele traz aí O índice glicêmico Muito alto Valor calórico Desnecessário E que não tem Nenhum benefício Para a nossa saúde É esse que eu posso A pizza e o hambúrguer Final de semana Não tem problema A gente tem que fazer Da alimentação Um aliado E comida É prazer É socialização Então você fazer Um consumo eventual De uma pizza Você fazer um consumo eventual De um hambúrguer Não vai trazer prejuízo Agora eu fazer Disse uma regra de negócio Aí o problema Está instalado Ansiedade Estresse Engorda? Engorda Engorda sim A ansiedade Ela compromete Esses mecanismos Dos neurotransmissores Responsáveis pelo prazer Pelo bem-estar Pela saciedade Especialmente Os recaptadores Seletivos de serotonina Você tem o esgotamento Mais rápido dele Sobre o quadro de estresse Sobre o quadro de ansiedade E isso pode ser gatilho Sim pra compulsão Especialmente do açúcar Que vai oferecer Essa serotonina Então acaba que Isso é um ciclo vicioso Arroz e feijão Todos os dias Todos os dias Pro resto da vida Podemos Podemos Devemos É muito bom E o arroz É importante dizer Não precisa ser só integral Não A diferença do integral Pro arroz branco Especialmente hoje em dia Está muito pequenininha Então É igual batata Só batata doce Não Batata inglesa Barô Tudo isso faz parte É aquilo Não existe alimento Que engorda Existe alimento Mal administrado Que faz prejuízo Para a saúde Até os ultraprocessados Que a gente deve evitar Eventualmente Não vão ser um problema Se você estiver calculando isso Dentro de um projeto De estilo de vida saudável Eu quero muito te agradecer Muito obrigada Por todo o seu estudo Sua pesquisa Sua dedicação Não só aos seus pacientes Mas à cidade Todos os projetos Que você vem desenvolvendo Em prol da comunidade Nessa tentativa De minimizar Os danos Do sobrepeso Bem como De orientar Os seus pacientes E a sua população Eu sei que você tem isso Como missão Eu tenho isso como missão A profissão é uma missão E é muito importante Escutar isso de você Muito gratificante Porque as pessoas Às vezes Têm uma ideia do Cleito Só o profissional Do consultório metafísicos O consultório metafísico Ele é mais uma coisa Da minha trajetória É mais uma atividade Da minha trajetória Que eu tenho muito orgulho dela Mas Sobretudo Eu sou um profissional Da saúde coletiva Seus projetos Para encerrar Calendário Calendário Esse ano Vai vir com uma surpresa Bem importante Ele vai chegar Um pouco diferente E bem surpreendente Esse é o primeiro ponto E eu vou fazer Um livro Com as colunas Da GPS E portal GPS Que maravilha E isso vai estar sendo lançado Em breve Tudo junto Misturado Para a gente poder Trazer informação Com qualidade Para a população Porque informação É prevenção Eu gosto muito dessa frase Olha, adorei Este homem é um grande Empreendedor Da saúde E também Nos negócios Cleito Muito obrigada Pela sua participação GPS É muito feliz Em tê-lo Como estudioso Na área de saúde Dedicada A nutrição Eu que agradeço Gente É isso pessoal Esse foi mais um GPS Entrevista Eu sou Paula Santana E hoje eu estive Com o doutor Cleiton Camargos Nutricionista Até a próxima